Milhares de famílias em todo o mundo se uniram com o Sr. Bispo Macedo e a D. Esther num momento único que trouxe a bênção para o lar de todos os que participaram. Em 2023, não será diferente. O Sr. Bispo Macedo voltará a entrar na sua casa, algo vivo, e dará uma breve mensagem para a sua família. Na oportunidade, será realizada uma oração de bênção para todos. Reúna o maior número de familiares na sua casa. Sintonize a sua TV, computador ou telemóvel num dos canais da igreja para todos acompanharem uma palavra de fé. Prepare, também, um pão e o coloque sobre a mesa para que, após ser consagrado e abençoado, seja repartido entre todos os membros da sua família. Domingo, 24 de dezembro, às 18 horas. Um momento único que trará a bênção para o seu lar. Unife TV, o canal da família.